E aí rapaziada, tranquilidade, aí rapaziada, é o seguinte mano, como eu falei pra vocês, tá ligado, mais um sorteio brabo pra vocês, e adivinhem que carro é esse aqui rapaziada, o sorteio de hoje vai ser um, o Viper meu parceiro, se liga, com sirene ainda meu parceiro, a plotagem desse Viper muito brabo Olha isso meu parceiro, muito brabo essa plotagem tio, então ligue, e esse vai ser o carro sorteado de hoje meu querido, e vai pro rapaziada, também tá com glitch, tá ligado mano, ó, se liga, ó, glitchzão brabo meu parceiro, ó, pra tá desativando o glitch dele meu parceiro, só marcar essas três caixinhas aqui ó, que desativar o glitch dele mano, tá ativando de novo, é só desmarcar lá meu parceiro E é isso rapaziada, vou tá sorteando ele hoje, tá ligado, pra participar do sorteio mano, só, se tiver assistindo aí no tiktok, segue no tiktok, tiver assistindo aí no youtube, se inscreve no meu canal aí rapaziada, ó, entra no servidor discord que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ou então, no meu perfil do tiktok, tá ligado, e é o seguinte rapaziada, participar do sorteio rapaziada, vocês vêem nesse canal aqui ó, os sorteios, tá ligado, aqui tá rolando o sorteio do 350z mano, Agora, tá ligado, pra participar, é só tu apertar nesse confete aqui, tu já vai tá participando mano, eu vou desativar aqui, vai que eu sou sorteado, tá ligado, mas é isso rapaziada, ontem eu fiz o sorteio da M8, tá ligado, ó, se liga, o mano Matheus aí ganhou a M8, tá ligado, e é isso rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí qual carro que vocês quer pro próximo sorteio, tá ligado mano, e tamo junto rapaziada, falou! E aí E aí E aí E aí E aí